A vida é louca, mano, a vida é louca Viver de pelo caminho, mas não paro não Eu tô quentinha, né? Tô preparada aí Tomei cuidado comigo, até para Você se sente bem aí na roça, no clima da fazenda? Sim, tô aqui, gente, que sou muito livre Eu gostei muito, muito mesmo Gente, olha quem tá na fazenda Cadê? Olha ela! Go, Ari! Go, Ari! Não, gente, sai daí Ah, bonitinha! Saudade! Você se sente bem aí na roça, no clima da fazenda? Sim, tô aqui, gente, que sou muito livre Eu gostei muito É o nome que você fica olhando para o teto Como se a gente fosse aparecer em algum lugar Ele tá até, querida Quem gostou, bate palma Quem não gostou, o quê? Paciência, meu amor Ariano da fazenda E elas que lutem Vem, bebê, que eu tô prontinha para fazer seus vídeos Elas que lutem, querida Fada sem defeitos E já tá entrando em outro Onde que você arruma aqui Que vai ficar tanto tempo trancada com gente estranha, hein? É, mas é um que eu tô quentinha, né? Tô preparada aí Mas vem, cuidado comigo, ela tá parando Ai, gente, olha quem tá aqui Que saudade Essa pessoa não sei quem é Ai, que bom Ai, que bom Olá, gente E agora é o seguinte Precisa atenção aqui Pra repor as energias, certo? Aproveitem muito Porque aqui é assim A gente aproveita enquanto pode Porque a gente não sabe o que vai vir depois, né? Bom jantar pra vocês Boa noite pra todos vocês Antes de eu falar Quais são as surpresas Quero dizer pra vocês Bom, quando eu tô super animada Academia 24 horas o treino Tipo, meia noite, uma hora da manhã A gente tá trocando ideia aqui sobre treino As loucas do treino Gente, não é todo mundo que vem te atender Seis da manhã não, hein, Dani? Verdade Seis da manhã Essa maravilhosa Chegou aqui pra me atender Queria vir me atender ontem meia noite Aí que gosta do que faz, hein, Dani? Tô amando Estamos aqui Numa massagem Modeladora Daquelas assim De De modelar mesmo, né? De sair daqui Toda maravilhosa Pra depois Música 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 Galera Hoje eu tirei o dia pra gente fazer uma receitinha daquelas E qual ingrediente base escolhido Aveia quaca Ajuda a reduzir o colesterol Ajuda no funcionamento do intestino Rico em fibras, proteínas e beta-Q Super possível ser mais saudável no seu dia a dia Com ao menos 3 colheres de aveia quaca Galera, eu falei 3 colheres Que ajuda a reduzir o colesterol Preparei aqui os ingredientes pra nosso bolinho de banana Corre no meu vídeo, confere tudo Levei uma xícara só Sensacional Olhem Pra Nosso bolinho de banana Com aveia quaca Maravilhoso E agora Vamos pra mais um dia Dia de curso Dia de conhecer Coisas novas De viver Dia perfeito pra vocês Meus amores Bom dia, amigo Meus amores Eu tenho recebido muitas mensagens Nossa, que zoom Muitas mensagens de vocês Preocupados Sobre Meu Instagram não tá notificando os meus posts É Realmente Meu Instagram tá bugado Tem mais ou menos um mês, tá? Eu tô tendo essa dificuldade Já relatei o problema Tá dando um erro em alguns stories Que não estão indo É meio chato isso Mas vai dar tudo certo Continue aí Acompanhando Tá? Os posts Todo dia eu vou postar uma coisa no feed Vou postar os stories Que vocês tanto gostam de acompanhar E já já Eles Eles me ouvem Eles lêem minha mensagem E tá tudo certo Parabéns pra você Quem me fez entender Minha paixão não é você Obrigada Ela meteu um rockstar, ó Aí, ó Ah, toda no estilo Estilo roqueira Minha galera Agora eu vou pra onde? Partiu Salvador Bahia, minha porra Ihuuu Em plena terça-feira braba Só falta o pãozinho de alho Quando você vê seu filho Seu animalzinho Prostrado Peraí, filha Sem vontade de viver De comer Ou brincar Dê vermífago pra ele Gente Dê vermífago Que já já vai tá com a corda toda Eu dei a última vez pra ela Quando ela era neném E Hoje Porque eu tô sentindo Que ela tá precisando E, ó Eu dou com banana e leite Na minha menina Come tudo Gente, o umbigo meu e dos meus irmãos Estão enterrados ali O primeiro encontro dos meus pais Foi ali E essa igrejinha é muito antiga Aqui na nossa cidade Eles dão a chave pra gente Rezar o terço aqui nela Tem um mezanino lindo ali Onde eles cantavam Olha, olha, olha Muito legal, né? Ah, muito lindo Partiu, amigos Vamos ver televisão agora Novelinha, novelinha Quem mais? Quem mais? É ver a... Ops E ver televisão Ó, tia Adriana e tia Sérgio Cadê? Anamapagismo devagar Tá lá, tá? Seu carro vai cortar Aquele aí Tirou de barrete Mas o motorista tá padre Gente E se é hora de porco Tá dormindo Pipa Pipão Pipa Olha como é que essa menina É mal acostumada, gente Se não é hora de bicho Tá dormindo Acorda Gente, ela não acorda Filho Quer almazinha? Oi, meu bebê Você quer almazinha? Gente, olha que peixinho Pssiu, pssiu Coisa linda da mamãe É, então já Galerinha Hoje mais um IGTV de receitinha por aqui Mas hoje uma receitinha mais especial Porque leva dois ingredientes que eu amo Que é a banana e a aveia pack Galera que me segue e me acompanha Sabe que eu sigo a minha mais saudável E a aveia, gente A aveia é um super grão Com super nutrientes E com vários benefícios pra nossa saúde Então vamos trocar aquela farinha de trigo Pela farinha de aveia E vamos fazer um rolo de banana Delicioso E além do mais Ela dá um up Naquela receitinha básica Que você acha que é básica E vem uma super receita Vem comigo aqui Que eu vou mostrar Pra você Pra essa receitinha A gente vai usar Cinco bananas Uma xícara de farinha de aveia Ou aveia em flocos quaker Dois ovos Meia xícara de castanha Triturada pra dar aquele ano Uma xícara de açúcar Eu vou usar o de coco Mas você usa uma da sua preferência Que pode ser o demeraro Xilitol Mascavo Uma xícara de óleo de coco E uma colher de sopa de fermento Hora de colocar a mão na massa Primeiro a gente vai usar Três ingredientes Que vamos levar pro liquidificador Que são as bananas Os ovos E o óleo de coco Vamos bater esses três ingredientes E depois a gente vai acrescentando os velados Agora vamos adicionar os demais ingredientes Aveia quaker O açúcar A castanha E o ferninho Água na boca Pra nosso bolo ficar mais lindo ainda Vamos colocar umas rodelinhas de banana Em cima Pra enfeitar A gente era criança Que a gente Não deixava Falava assim A panela é minha Porque a colher A colher de pau Do bolo Você lembra da colher de pau Lá de casa, mano? Oxe Como eu falei no comecinho do nosso IGTV Aveia quaker É um aliado na nossa alimentação E traz muita saúde No nosso dia a dia E você sabia que com apenas Três colheres de aveia Já ajuda a diminuir o colesterol Além do mais Ajuda no funcionamento do intestino Rico em fibras E proteínas Gente Um shot de saúde Tudo de bolo Agora vamos tirar esse bolo Agora Porque o cheiro aqui na cozinha Tá incrível Vem cá Gente Olhem Essa obra de arte Que a gente acabou de fazer Quem disse que pra ser saudável Não pode ser gostoso Agora vamos devorar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma